Música Pautar questões da mulher e questões de orientações sexuais diversas e questões de pessoas trans, especialmente pessoas trans dentro de um espaço universitário, dentro da Eco, que a gente tem, sei lá, duas, três pessoas trans estudando num espaço que tem mais de 1.500 alunos. Enfim, na UFRJ no geral, em que esse número é bem pequeno também. É muito importante, tanto para pensar a reocupação desse espaço acadêmico, quanto para a galera pensar uma reestruturação social no geral. Você está tendo um retorno à não aceitação do outro. Esse é o grande problema. Você ter um país como o nosso, que sempre foi um país bastante diverso, bastante diversificado em termos étnicos, em termos religiosos, em termos culturais, que sempre teve, que historicamente teve uma cultura um pouco mais tolerante com a diferença, que de repente está se tornando cada dia pior. Ao mesmo tempo que isso se agrava, você tem problemas históricos do Brasil, que são problemas que são escamoteados por essa teórica tolerância que haveria aqui, desde sempre. Estar com a universidade, discutindo diversidade para a gente, é uma forma de também a gente construir esse diálogo para a gente não reproduzir preconceitos, discriminações, não reproduzir a transfobia ou LGBTfobia. A partir da campanha Livres Iguais, a gente tem feito esse esforço de a gente promover a igualdade LGBT e se somar com parceiros, profissionais de comunicação que ocupam esse espaço de levar ao público informações sobre o tema, a gente precisa tê-los junto da campanha e tê-los juntos na promoção dos direitos humanos. É necessário, muito necessário, que a universidade saia de suas salas, que o conhecimento deixe de ser tão fechado nesse espaço e, através da extensão, ele possa chegar nas pessoas. A partir da universidade, digamos, referendar, dar respaldo, dar legitimidade para essa discussão que tem sido tão feita nas ruas por ativistas. Esse mês é o mês da consciência negra, mas também é o mês da parada gay aqui no Rio, da parada LGBT, que não é só mais LGBT. E isso eu aprendi nesse evento LGBTQIA. Olha só. As vidas negras são invisibilizadas. Então, quando morre um jovem branco, há uma repercussão e quando é um jovem negro, ele é o traficante, é o bandido. Então, é muito importante ações como essa para dar visibilidade ao racismo, que muita gente ainda nega, acha que no Brasil não tem racismo, que nós vivemos uma democracia racial e isso não é verdade. Então, campanhas como essa da ONU são fundamentais para dar visibilidade ao racismo e às consequências do racismo, que são as mortes de jovens negros nas comunidades populares. Legenda Adriana Zanotto